Uma centena de porto-riquenhos afetados pelo furacão Maria, que atingiu a ilha há seis meses, exigiu hoje em Washington mais auxílio do governo dos Estados Unidos. O protesto foi organizado em frente à sede da Agência Federal para a Gestão de Emergências. O território tem o status de Estado Livre Associado Norte-Americano e critica o país por não oferecer o mesmo auxílio dado a regiões afetadas por ciclones. O furacão Maria deixou centenas de mortos e a maioria dos moradores de Porto Rico permaneceu sem eletricidade durante vários meses. Além disso, mais de 200 mil casas foram destruídas. O Congresso americano aprovou até agora o envio de 51 milhões de dólares para a ilha. No entanto, autoridades de Porto Rico calculam que seriam necessários 95 milhões de dólares para a recuperação do território.